Logo à hora da missa Seguiremos lentamente e acompanhamos o andor De mão dada nós os dois, junto ao Santo Protetor Vamos pedir de felicidade, muito amor, muito carinho Que nos guie nesta vida, que nos ensine o caminho O caminho de nós os dois, um caminho sem poeira Que proteja esta união, que há de ser para a vida inteira Quando acabar a precisão, vamos casar ao nosso santo E em segredo lhe dizer, que nos amamos tanto, tanto E que sempre nos acompanha, acompanha toda a hora E que o nosso amor não morra, por toda a vida fora Vamos pedir de felicidade, muito amor, muito carinho Que nos guie nesta vida, que nos ensine o caminho O caminho de nós os dois, um caminho sem poeira Que te proteja esta união, que há de ser para a vida inteira Vamos pedir de felicidade, muito amor, muito carinho Que nos guie nesta vida, que nos ensine o caminho O caminho de nós os dois, um caminho sem poeira Que te proteja esta união, que há de ser para a vida inteira O caminho de nós os dois, um caminho sem poeira Que te proteja esta união, que há de ser para a vida inteira